Quer fazer um mega book? Então o seu lugar é aqui, Estúdio 15 BH. Tudo para suas produções, mais de 800 figurinos, maquiagens e cenários diversos. Chegou a hora de você arrasar nas suas fotos. Eu, Otinel Souza, te espero aqui no Estúdio 15 BH. Oi pessoal, hoje eu estou aqui no Shopping Del Rey em comemoração aos 25 anos para cumprir o show de cúmplices de um resgate. E vocês vão poder cumprir tudinho agora. Então roda a vinheta produção. E vocês vão poder cumprir o show de cúmplices de um resgate. Oh, yeah, oh, yeah, 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 yeah. Never mind, I'm thinking. E aí E aí E aí Tá ficando Tanta gente rica Então pessoal Quero começar O passeio Que é Triquilha Jornal o tempo Forte H Mas até o Mércoles Que é loja Multicol E hoje Jornal o tempo 25 euros Pra quem não sabe Então, eles estão questionados, mas eu quero que eu venha com vocês E agora eu vou chamar uma pessoa aqui, que ela dança muito Então vamos lá, com vocês, Júlia Moreto! 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 Júlia Moreto. Júlia Moreto! Oi pessoal, eu estou aqui com o pessoal de Clúmcis do Resgate. Tudo bem ? Tudo. Ótimo, ótimo. E aí, como foi fazer o show para o pessoal de BH? Ah, eu achei muito legal todo mundo cantou O pessoal foi muito agitado Esse show pode não ter sido maior Mas eu acho que pode ter sido melhor Porque eu vi todo mundo cantando Da primeira à última música Eu achei lindo Ai, que legal E aí, vocês vão no aniversário da Gi? Giovana? Sim, sim, claro Inclusive, eu e Gabriel Você vai também ser um dos 15 Lipe, todo mundo aí Eu também, você é uma das 15 É isso Se não puder revelar, ela vai dar bronca Eu não podia nem saber, mas Tá mesmo Bem, temos a agenda Quem quer falar a agenda aí do show? Isso aí, galera Vocês que são aqui de Minas Gerais Assistiram e gostaram do show Ou que ainda não assistiu e tá assistindo aqui esse vídeo Entra lá na nossa turnê oficial Arroba Turnê Cúmplice Que é a nossa rede social oficial Tem toda a nossa rede Todas as nossas datas Teremos show aqui em Minas Gerais Em Juiz de Fora Divinópolis E Uberlândia Então, todos convidados É isso aí, gente Muito obrigada pela entrevista Beijo Faz um movimento 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 Ô bonito Que negócio é esse que cê tá tremendo todo Faz o cagueado, mexe no brilho, sacode o corpo todo e dá um passinho Faz o cagueado, mexe no brilho, sacode, code, code, code Atira o tempo, vou filmar, vou filmar Assim ó, seis, dois, um e vai Faz o movimento, faz, faz, faz Faz o movimento, faz, faz Faz o movimento, faz, faz Faz o movimento, faz E o meu beijo vai para Linda Souza, Larissa Manuela Lari e Ana Julia Lopes Um beijão pra vocês e muito obrigada pelo carinho Com bom gosto e qualidade, a loja Vila Melzancheta está sempre na moda com você Com muito estilo e atitude Welcome to my heart, so full of devoted Myself to the night, there's no motive We're just listening, we're existing Hearts of fire, we will dance with night Avenida Francisco Deslândia, 712, loja 3 Telefone 2555-9256, bairro Anchieta Vila Melzancheta, a loja que veste o seu filho Oi pessoal, vocês conhecem o Hoverboard? É o brinquedo mais desejado dos últimos tempos O meu é de uma empresa que eu super recomendo A Monkend Usines VR A fábrica é aqui em Belo Horizonte E eles usam a bateria da marca Samsung E para comprar o seu Entre em contato no site ou WhatsApp Que vai estar passando aqui embaixo na tela E se você falar que é minha fã Você ganha 5% de desconto Ou frete grátis pra qualquer lugar do Brasil Então o que você está esperando? Corra já e já garanta o seu Hoverboard A beleza com estilo mineiro Só aqui na Chamego da Arte Vem acompanhar comigo A Chamego da Arte desenvolve coleções Com modelos clássicos e elegantes Além de peças que são tendências na moda Joias folheadas com estilo e qualidade Música 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 We'll go through the wastelands, through the highways Through my shadow, through the sun rays And on and on We'll go through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Rua Viamão, 1267, Loja 5, Grajaú Telefone 31 351 2501 Rua Viamão